Como regar plantas, eu posso ter cinco plantas no meu jardim e essas cinco plantas juntas formam o meu jardim. Eu tenho a planta da carreira, da prosperidade financeira, eu tenho a planta da saúde, eu vou regando essas plantas. Regar significa se conectar, estar consciente, estar desperto para o que acontece naquela plantinha. As pessoas vão regando uma planta só, as outras vão morrendo. Aí quando a planta está ali no final, a última folhinha vai cair, você resolve socar adubo nela. A planta é desse tamanzinho, você bota um balde de adubo, tampa a planta inteira e joga água, uma caixa d'água em cima da planta. E fala, vai, agora vamos lá, eu estou dando tudo o que você quer, não é isso que você quer, não é atenção, não é dinheiro, então toma. Não funciona assim, é um pouco de atenção em cada uma dessas áreas. Entendendo que vão ter ervas daninhas em cada planta dessas, você vai tirando essas ervas daninhas. Essas cinco plantas formam o seu jardim da vida. E o que vale no final é observar que a jornada de cuidar dessas plantas foi algo magnífico. Cuidar dessas cinco plantinhas foi algo lindo. Tchau, tchau.